Acorda, Brasil, acorda, precisamos combater A violência doméstica que não para de crescer Contra quem sofre se cala, temos que errar de cala Para a mulher não sofrer Adirimos a campanha de nome Agosto Lilás Quem enfrenta e denuncia aquele agressor que faz A mulher pede clemência, que por ter deficiência Sua dor dói muito mais A deficiência física deixa a mulher vulnerável E nesse caso tem um homem que se dá por imprestável Humilha a própria mulher Agrede e faz o que quer Mas não quer ser responsável O CRDH a causa tem abraçado Em defesa do direito a mulher é assegurado Dando lições de bons atos Para coibir os maus tratos Que tanto tem a aumentar Os agentes dos direitos humanos constantemente Com a luta por justiça pra mulher daqui pra frente E não ser vítima de homicídio Porque o feminicídio tem preocupado a gente A luta entre todos nós A praça é essa causa e venha Que a mulher viva bem E nenhum mal lhe detenha Eu torço e tu também torças Vamos reforçar as forças Da lei Maria da Pé Eu torço e tu também torças Vamos reforçar as forças Da lei Maria da Pé Eu te deixei